Vou te dizer de meu Jesus Foi por teus pecados que Ele sofreu Em uma cruz Ele se entregou Oh, não diga não, pois Ele ama você Seu próprio Jesus, um ser celestial Deixou sua glória pra te salvar Ele estende as mãos com as marcas do amor Oh, não diga não, pois Ele ama você Veja nos olhos do Salvador Lágrimas por você Você talvez diria Não é hora de aceitar Não preciso do seu amor Cristo está aqui A te convidar Deixa-o entrar Dentro do teu coração E tudo fez por você Que mais quer fazer Oh, não diga não, pois Ele ama você Veja nos olhos do Salvador Lágrimas por você Você talvez diria Não é hora de aceitar Não preciso do seu amor Cristo estende as mãos Com as marcas do amor Oh, não diga não, pois Ele ama você Oh, não diga não, pois o Senhor ama você Oh, não diga não, pois ele ama você O que é isso?